Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos conhecer um pouco da história de uma empresa que pertenceu ao Grupo Itapemirim naquela época de ouro da amarelinha. Estamos falando da Expresso Caioa, uma empresa que fazia linha saindo de Foz do Iguaçu a diversas partes do sudeste do Brasil. Inclusive, a Caioa, ela pertenceu não só ao Grupo Itapemirim, mas outros dois grupos gigantes do mundo rodoviário. Você vai conhecer esta breve história tirada de uma matéria do portal Ônibus e Transporte. Mas antes, aquele recadinho básico. Se você gostar do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Então, bora lá conhecer um pouco da história da querida e clássica Expresso Caioa. A Expresso Caioa, antiga empresa dos tempos de ouro do Grupo Itapemirim, foi fundada em 2001 e era mais uma empresa pertencente à Gigante Amarela. Inicialmente, recebeu alguns veículos que eram da Itapemirim, como Buscar Vista Bus Reencarroçado, Monobloco O400 RSD, Vista Bus HI, além dos Tribus 3 da Tecnobus. Com o passar do tempo, foi recebendo veículos próprios adquiridos zero quilômetro pela nova administração. A Caioa chegou a receber da empresa de ônibus Nossa Senhora da Penha, algumas unidades do Marco Polo Viajo G4-1100, com chassi Scania K-112CL, que vieram para a Penha com a compra da linha Curitiba-Porto Alegre via BR-116, junto à empresa Pluma Conforto e Turismo. Inicialmente, a empresa operou a linha Rio de Janeiro até Foz do Iguaçu, adquirida junto à aviação Nova Integração, que pertencia ao Grupo Eucatur. Com o crescimento da empresa, em 2003, iniciou a operação de novas linhas, todas partindo de Foz do Iguaçu. As linhas que a Caioa operava eram Foz do Iguaçu até Belo Horizonte, Foz do Iguaçu até Juiz de Fora, Foz do Iguaçu até Juiz de Fora via Cidade de Três Rios, no Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu até Niterói, Foz do Iguaçu até o Rio de Janeiro, via Piracicaba, e Foz do Iguaçu até São José dos Campos. A Caioa chegou a operar a linha Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, até Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, linha bem diferente dos itinerários operados pela empresa, mas dentro da área de operação do Grupo Itapemirim, do qual a Caioa fazia parte. No ano de 2007, a empresa foi vendida justamente com a Penha ao Grupo Constantino, e por diversos finais de ano, era comum vê-la a serviço da Penha em algumas linhas. Neste ano, em 2013, alguns modelos Jumbus 380 da Caioa subiram para o Nordeste em algumas linhas da Penha, como a famosa Pelotas Rio Grande do Sul até Fortaleza, a linha São Paulo Campina Grande, entre outras. Com o crescimento da Penha, a Caioa ficou para o último plano e pouco a pouco foi extinta. Sua última renovação de frota foi em dezembro de 2010, e ela recebeu dois G7 1200 Mercedes, prefixo 1000 e 1001, que posteriormente foram agregados à Penha na alta temporada e vendidos tempos depois. A empresa chegou a ser vendida mais uma vez para o Grupo JCA, no ano de 2015. O grupo decidiu por extinguir a marca e transferir as linhas da Caioa para a Autoviação Catarinense, que integra o Grupo JCA. Através da resolução número 49-51, de 2 de dezembro de 2015, a ANTT autorizou a transferência do controle societário da Expresso Caioa para a Autoviação Catarinense. Comentem aí, vocês já viajaram na Caioa? Lembram da época que ela operava? Era uma boa empresa? Fez parte da história de vocês? Comentem aí, queremos ouvir as histórias de vocês com relação à Expresso Caioa. Nosso vídeo fica por aqui. Se você gostou, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.